Aleluia! 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 Tua palavra é como fogo, que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo, que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor! Aquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que... O chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante? Uma breve reflexão. A primeira leitura de hoje, ele nos relata o nível de sofrimentos pelos quais os apóstolos passavam. Se nos recordarmos, veremos que essa mesma leitura foi lida no domingo passado. Só que hoje, colocada de maneira mais extensa, em suma, traz a mesma mensagem que nos trouxe no último domingo. Mas nos insere no contexto em que Paulo e Barnabé encorajavam os discípulos. Porém, nos alarga um pouco mais os horizontes com relação àquela expressão que foi dita no domingo passado e que hoje é dita novamente. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. São Paulo pregava o evangelho e fora apedrejado. Este é um fato que não estava na primeira leitura do domingo passado e que hoje se encontra. A verdade de que Paulo pregava o evangelho e que fora apedrejado, de modo que seus algozes suspeitassem de que ele havia, de fato, morrido. Supondo, então, a sua morte, atiraram-no para fora da cidade. O texto, então, dá a entender de que maneira, de que de maneira miraculosa, Deus restabelece o seu vigor, o vigor de Paulo. E ele se levanta, se levanta e entra novamente na cidade, como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, então, parte para a Derbe, juntamente com Barnabé. Porém, esse entrar novamente na cidade, como se nada tivesse acontecido, não é um comportamento de indiferença perante a sua vida, para com a própria, o seu bem-estar. Mas, ele reflete, antes de tudo, uma confiança em Deus. Confiar em Deus. Confiar. É dessa confiança em Deus que encontramos, de fato, a nossa paz. São Paulo, ele não entra novamente na cidade para procurar vingança, ou então para tramar contra aqueles que haviam, então, apedrejado a ele. Ele entra na cidade porque, se Deus o havia mandado pregar lá, aconteça o que acontecer. Deus não se engana, nem engana a seus filhos. E haja o que houver, Deus será fiel. Basta que o obedeçamos. Então, é nessa confiança, essa filialidade, essa grandeza de coração, que Deus encontra espaço no coração de São Paulo, então, para fazer aquilo que ele quer e dar, de fato, a paz a São Paulo. Que só se encontra na medida em que fazemos a vontade de Deus. Dessa forma, como vamos, mais ou menos, como que perscrutando qual que é, de fato, a força motriz que levanta e leva São Paulo adiante. E, um pouco, a gente vê os traços da sua personalidade. E vamos, mais ou menos, descobrindo por que que ele fala tantas palavras que denotam uma tamanha confiança e filialidade. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou, então, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. São expressões que denotam esta confiança. Esta confiança de que, de fato, não é ele, São Paulo, mas é o próprio Deus, o próprio Cristo que vive nele. E ele não vê mais os sofrimentos desta vida como um empecilho para amar a Deus. Pelo contrário, todos os acontecimentos e sofrimentos que, por acaso, vier a de vir, ele encontra. Razão para amar a Deus, mesmo nos sofrimentos. Ora, e é isso que dá a paz. E é isso que nos dá a paz, a verdadeira paz. E é exatamente de paz que nos fala o Evangelho. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá, diz Jesus. Mas, como o mundo dá a paz? Como o mundo dá? Qual que é a diferença entre Cristo e o mundo? Devemos nos lembrar de que o mundo é um dos nossos três grandes inimigos, né? Temos como grandes inimigos a carne, o mundo e o demônio. E o que é a carne? A carne, quando nós nos deixamos levar por ela, nós acreditamos que as felicidades e a nossa paz está no consolo desta carne. Então, depositamos toda a nossa esperança nas consolações da carne e nos enganamos terrivelmente. E adquirimos com isso apenas frustração e infelicidade. O mundo, uma vez que a carne, então, ela é esse desejo de satisfazer na minha, na minha carne, aquilo que desejo, e acreditando que isto é que, de fato, me dará a felicidade, o mundo é acreditar que as coisas criadas me farão felizes. E, evidentemente, que o demônio lhe articula as duas coisas com o intuito de nos enganar também. Então, tanto os desejos da carne quanto as ilusões do mundo são objetos de instrumentos para que o demônio possa nos tirar do caminho de Deus. Mas, mais precisamente, o mundo, estamos falando de dinheiro, estamos falando de fama, e até mesmo, às vezes, de saúde, e, às vezes, até uma crença desmedida, e muitos aspectos tecnológicos que depositamos a nossa esperança, mas que vamos vendo que, de fato, ele não nos faz alcançar um dia a mais na nossa existência. E, se depositamos a nossa fé e a nossa vida e toda a nossa esperança nessas coisas, seremos, dentre todas as pessoas, as mais dignas de piedade e de consolação, porque estaremos na mentira, porque somente Deus é a paz, somente Deus. Quem deposita sua segurança e paz nas coisas se deixou enredar pelo mundo e acolheu a paz do mundo, uma paz falsa e fajuta. Podemos acreditar que o dinheiro nos dê a paz, porém, o dinheiro, como toda coisa criada, ora eu tenho, ora eu não tenho, e se eu deposito as minhas esperanças nele, ora eu estarei feliz, ora eu estarei infeliz, mas Deus não veio nos trazer momentos de felicidade, Ele nos veio trazer a vida eterna, a vida em plenitude, a fama, a mesma coisa, a mesma coisa, hoje somos agraciados aos olhos dos outros, amanhã não gozamos mais destas, destas benesses, e então, se depositamos a nossa esperança nessas coisas, somos infelizes, mais uma vez, Deus não nos veio trazer este tipo de felicidade, e saúde? Saúde hoje eu tenho, amanhã eu também não tenho, então, se eu deposito as minhas esperanças nisso, sou das criaturas a mais digna de piedade, piedade, mas Cristo quer nos dar a verdadeira paz, a paz que não atraiçoa nem ilude, paz recebida, acolhida, esta, por São Paulo, e a sua própria expressão, o seu modo de viver, o seu modo de ver a vida, o seu modo de encarar, todas as dificuldades, o demonstram, sem ilusão, sem mentira, e é por isso, que ele e Barnabé, encoraja os seus discípulos irmãos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos, para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, mas sempre um sofrimento, vivido em Cristo, sempre um sofrimento vivido, com razão para viver, fundamentados na verdade, fundamentados na verdade, se sofremos porque queremos dinheiro, queremos fama e saúde, sofremos em vão, sofremos em vão, porque o bem que pretendemos e almejamos, ele é desta terra, mas sim, estamos buscando uma verdade eterna, então, a nossa recompensa é também eterna, e o nosso sofrimento, ele vale para toda a eternidade, é nesse sentido que devemos também encarar, todas as doenças e enfermidades hoje, de maneira especial, aqui na novena, rezamos pelos doentes, pela saúde de maneira geral, esse é o tópico, e devemos encarar também as doenças, como ocasiões, para nos encontrar com Deus, irmãos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos, para entrar no reino de Deus, talvez esse sofrimento passe pela via econômica, talvez passe pela sua boa fama, outra vez passe pela sua saúde, mas em tudo isso, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, mas é necessário que passamos, passemos, para que alcancemos o reino de Deus, porque só assim depositamos de fato, a nossa confiança somente nele, Deus faz com que a gente vá vivendo esses sofrimentos, para que nós reconheçamos que Ele é o fundamento da nossa existência, todas as outras coisas passam, somente Ele é o fundamento, e quando nós estamos com o coração ancorado nesta verdade, e então temos paz, e então, haja dinheiro, ou não haja dinheiro, haja fama, ou, não haja fama, haja maledicência, haja saúde, ou não, somos mais que vencedores, e somos felizes, e carregamos a paz dentro do peito, todas essas coisas, elas deixarão, não deixarão de existir, a felicidade eterna, os sofrimentos todos, seja, conosco, dentro ou fora da igreja, todos os sofrimentos, eles não deixarão de existir, estejamos dentro ou fora, porém, todavia, elas serão ocasião, para que eu cresça, no amor de Deus, até o desprezo do mundo, ou então, servirão, para que eu cresça, no amor do mundo, até, o desprezo de Deus, os sofrimentos, eles sempre estarão conosco, basta que então, coloquemos Cristo, e vivamos eles, para alcançarmos Deus, caso contrário, se acharmos, que as nossas felicidades, estão nas coisas criadas, então, depositamos a nossa paz, e recebemos a paz, que o mundo dá, porém, esta paz, que o mundo dá, se nos afeiçoamos a ela, nós vamos crescendo, 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 até, desesperarmos de Deus, devemos então, ao contrário, crescermos, no amor de Deus, até o desprezo do mundo, caso contrário, amaremos, tamanhamente, um mundo, de tamanho tão grande, o mundo, até o desprezo de Deus, peçamos a Deus, a graça, de que em todos os sofrimentos, reconheçamos, que de fato, Ele está, nos sustentando, e sofrermos, pela verdade, sofrermos, com Cristo, e então, nós, teremos, um tesouro, de vida, eterna, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado,